O ambiente de uma oficina mecânica geralmente não costuma ser muito atrativo e comum para as mulheres. Mas o estabelecimento da Fabiana tem o objetivo de acolher as motoristas. Por aqui, enquanto esperam pelo conserto do veículo, elas ganham até um spa para mãos e podem conferir maquiagens. A mudança do público-alvo aconteceu há um ano e tem sido positiva. As mulheres estão vindo conhecer a mecânica. Já mudou um pouco aquele conceito que mecânica é somente para homens. Pelo contrário, hoje muitas mulheres necessitam vir em uma oficina mecânica. Então, muitas vêm. A maioria hoje da nossa clientela é feminina. Então, nós atendemos homens também, mas a maioria é mulher. A proprietária trabalha junto com o marido Anderson, mas reforça que o aprendedorismo feminino tem muitos desafios. Eu, por ter ficado muito tempo na CLT, a gente fica realmente numa caixinha. E acha que a gente não consegue empreender, né? Que a gente precisa realmente buscar essas parcerias para poder abrir a mente da gente, para construir novos horizontes e seguir em frente. E isso é importante, porque o empreendedor não é sozinho. O empreendedor precisa realmente de ter pessoas ao lado dele para fortalecer. Nessa jornada, aqui a Fabiana conheceu a Michele, que é responsável pelo grupo Emanas e reúne mais de 40 empreendedoras de Taubaté e promove trocas e parcerias. Eu já tinha o trabalho das empreendedoras de Taubaté, que era fazer anúncios gratuitos para as empreendedoras da cidade. E aí, a gente participando desses cafés, onde só troca cartão e depois não tem relacionamento nenhum, aí veio a ideia da Emanas. Porque a gente não pode ser uma comunidade onde todas vão se conhecer, vai conhecer o trabalho das colegas e ainda poder indicar. E mesmo assim, poder ter toda a sua trilha de desenvolvimento pessoal e também de negócio. Quem também faz parte do grupo desde o início é a Regiane. A confeiteira decidiu empreender há cerca de seis anos e relembra o início complicado. Quando eu decidi realmente encarar a confeitaria, foi um momento difícil, traz insegurança. A gente sempre tem aquela segurança do salário fixo, dos benefícios. E empreender é uma atitude de coragem, a gente fica um pouco inseguro. Mas foi bom, porque eu estava fazendo o que eu amava, ainda bem no começo, muito sem conhecimento real do que era empreender. Mas foi muito bom, satisfatório. E desde lá, de 2016, 2017 para cá, eu realmente sou exclusivamente da confeitaria. Para ela, o diferencial dos doces é o carinho e o amor depositado nas receitas. São produtos sem conservante, sem ultraprocessados. São feitos de forma artesanal, para trazer aquele aconchego, aquela carinha de bolo de vó, trazer um momento do café bem agradável, unir a família. Porque a Doce Rê é uma empresa muito família. Então a gente traz para o trabalho aquilo que a gente é. Então é isso, a proposta da Doce Rê hoje é isso, é memória efetiva. Com as oportunidades e palestras das colegas, ela pôde aprender e conhecer mais sobre diferentes áreas. Por ser mulher, eu acho que o desafio é segurar vários pratos ao mesmo tempo, equilibrar tudo ao mesmo tempo. E quando você convive com outras mulheres que estão passando pela mesma coisa que você, isso é muito bom. A gente se sente, além de se sentir abraçada, uma aprende com o desafio da outra. Como você está lidando com isso? Aí você me ajuda. Isso eu estou falando da vida pessoal. E no profissional, a gente já teve um workshop de marketing, que ajudou demais. A gente já teve uma palestra sobre contabilidade, sobre as finanças da empreendedora. Já tivemos também um sobre crescimento pessoal. E mais recente, a gente teve um encontro lá no RIT, que foi sobre planejamento 2023. Então, para você ter uma ideia, que é muito mais abrangente do que um monte de mulher conversando. Não, é um monte de empreendedora batalhando junto, doida para crescer e uma segurando e levantando a outra. Para quem ficou interessada, as atividades têm um custo mensal. Para a Emana, que só quer conhecer como é que funciona o clube, hoje tem um valor de R$ 49,90 o investimento delas. Para quem vai para o clube de assinatura, é R$ 39,99 por mês. E aí tem acesso à nossa plataforma, nossas comunidades, nossos encontros online, o nosso encontro presencial. E ainda pode desfrutar de um delicioso brunch das nossas emanas, parceiras. Que é quando a gente faz a rodada de negócio e a gente pode tomar o lanche e conhecer um pouco mais das empreendedoras do grupo. Então, vamos lá.